7 fatos estranhos sobre a ansiedade. A maior parte das pessoas não sabem, mas existem coisas em nosso cotidiano que ativam ou desativam os gatilhos que você usa para aliviar a ansiedade. Podem, na verdade, piorar ou diminuir a ansiedade. Aqui seguem algumas dicas a você. Ter um bom sono é a primeira coisa que indicam para as pessoas focarem. Se você está dormindo menos do que o necessário, o seu corpo não vai ter uma boa condição. Uma boa condição, deixando-lhe mais vulnerável à ansiedade, diz a doutora Elisabeth Ward, psicóloga. Quase todas as pessoas precisam de 7 a 8 horas de sono por noite para evitar um desgaste maior durante o dia. E seguimos adiante. Estar um pouco ligado à natureza pode ajudar muito a aliviar a ansiedade, adicionar um pouco de jardinagem à sua rotina. Pode ter um efeito semelhante ao cuidar da terra por 30 minutos. Depois de completar uma tarefa estressante, cuide do seu jardim, pois isto é muito bom para aliviar o estresse e diminuir sua ansiedade. Você pode também achar que voltar para casa e se jogar em um sofá confortável no final do dia vai lhe ajudar a relaxar. Mas relaxar demais pode acabar agravando o estresse. Comportamentos mais sedentários são relacionados com o maior risco de ansiedade. Sabia disso, meu amigo? Ser mais ativo, seja treinando na academia ou simplesmente dando um passeio no horário de almoço, poderia ajudar a compensar esses sentimentos liberando endorfinas, diz o ar. Sobre desidratação. A desidratação leve pode afetar o funcionamento do cérebro e está associada a uma piora consistente no humor dos adultos. Continuando, desidratação. Geralmente cerca de nove copos de água por dia são suficientes para as mulheres, principalmente se estiverem se exercitando. Talvez seja tentador pular o café da manhã, mas a falta das refeições pode causar uma queda nos níveis de açúcar no sangue. Fiorando os sentimentos de ansiedade. De acordo com especialistas da Faculdade de Medicina de Howard, veja já bem, não pule refeições. Comer alimentos ricos em nutrientes em vez de lanches processados pode ajudar a reduzir os níveis de ansiedade. Vamos lá! O consumo de lanches sem gordura e sem açúcar. Os compostos polifenólicos ajudam a relaxar, diz a psicóloga. Eles foram correlacionados ao aumento da produção do hormônio regulador do sono. A melatonina, o que faz desses compostos excelentes opções para quando se sentir ansioso. E agora, ingerir álcool antes de dormir. Um copo de bebidas pode parecer uma excelente maneira de relaxar, mas o álcool também funciona como um estimulante e aumenta sua frequência cardíaca. Continuando e nos dirigindo ao final. De acordo com uma pesquisa do Instituto Nacional de Saúde, além disso, beber álcool antes de dormir é uma prática associada à má qualidade do sono, incluindo o fato de acordar em meio à noite por várias e várias vezes. Este foi o canal Afiliadex Luiz, trazendo algo sobre ansiedade.